É uma noite de festa, é uma imensa alegria que realizamos este trabalho para esta noite podermos realmente fazer uma música, uma música diferente, onde estamos neste ano morando 35 anos de ensino das disciplinas de instrumentos de metal do Departamento de Música e para isso temos a honra de receber, retornar para a Paraíba o professor Gerard Bosten o qual foi pioneiro no ensino do trompete na Paraíba, quando em 1979, convidado pelo então reitor da Universidade da Autopocante, para integrar o corpo docente desta universidade, ele veio de Minas Gerais aqui, SD quando ao mesmo tempo também participou da Orquestra Sinfônica da Paraíba com o primeiro trompete e após quase 30 anos ele retorna, onde veio constatar, testemunhar realmente o que ele havia plantado naquela época e iniciando as comemorações, assim como também os 35 anos de fundação do sindicato a Associação dos Docentes da Universidade da Paraíba vamos passar a palavra para o representante da DUF o diretor Carlos Cartacho Boa noite eu como professor dessa instituição e como diretor cultural da Associação de Docentes da Universidade da Federal do Paraíba sinto muito honrado por estar dividindo esse momento estético, de beleza e prazer com os músicos que aqui constituem, com o regente que tem feito e estoura com nós outros aqui quero lembrar dois momentos, o primeiro é que a Associação dos Docentes completa, completou ontem a noite, 35 anos de história, de luta, de consolidação das condições de trabalho, da formação docente e da estrutura representativa dessa universidade para o ensino brasileiro a segunda lembrança é que praticamente todos nós aqui presentes recordamos na nossa infância as bandas de músicas das nossas cidades, dos nossos coreus então, nada mais justo que a DUF se faça comemorar conjuntamente com a Escola de Música, com os músicos metais com o regente que plantou sementes com a gente que as sementes que nós plantamos no nosso dia a dia se multipliquem, façam nossa história que façam do nosso sindicato e da nossa universidade representação para um Brasil melhor sucesso a vocês, muito obrigado chamamos ao palco agora o nosso regente, Gerard Osten Boa noite a todos, também vou falar um pouquinho eu estou muito feliz de poder partilhar essa noite com vocês esse encontro tão importante que só foi possível graças à bela iniciativa do Glaucio Fonseca meu querido aluno e grande amigo agradeço pois sem ele e sem o grande trabalho que ele tem de organização a gente não poderia estar hoje aqui todos reunidos para esta noite de música agradeço aos professores da universidade do departamento de metais agradeço a cada um dos músicos que participa hoje, nesta noite mas nesse momento, sobretudo nessa sala de concertos o meu pensamento o meu pensamento está no meu querido amigo Rádio Grunas Feitoso nosso brilhantíssimo turbonista em 1983, fomos juntos para a França em Pijão para o grande encontro de metais do professor Thierry Clance o nosso quinteto o nosso quinteto, de nome Brasil bem representado na França era composto pelo músico Sandoval e agradeço a todos e agradeço a todos na edição Rádio Grunas e eu lá tivemos a felicidade de conhecer o Charlie Schueter e o caminho dos melhores alunos do departamento de sopros da UFB esse abril e com grande emoção que eu dedico essa noite de música esse concerto ao nosso Rádio Grunas obrigado a todos e desejo que vocês tenham um ótimo concerto obrigado Obrigada.